Raquetes de tênis de mesa de todos os níveis, você encontra na clicktennesdemesa.com.br Clica no primeiro link da descrição e confira os diversos modelos. Enviamos para todo o Brasil! Olá amigos da clicktennesdemesa.com.br Esse vídeo é especialmente para dizer para vocês que chegou mais unidades da raquete 4002 da DHS Esse que é um modelo muito bacana para quem já tem o nível mais evoluído do tênis de mesa Ou para quem quer começar com uma raquete super sofisticada, pronta para jogar as competições E muito boa para você aprender tudo o que é necessário para conseguir jogar o tênis de mesa bem Movimentos de drive, movimentos de back-end, movimentos de efeito, conseguir sacar muito bem É uma raquete do estilo clássica, incrível e fantástica A primeira coisa que chama muita atenção nesse modelo de raquete é o fato dela ter uma capa aqui Com dois jogadores da seleção chinesa que são jogadores incríveis e já foram os melhores jogadores do mundo Inclusive você está vendo aqui uma long campeão olímpico no Rio de Janeiro aí com a medalha de ouro Isso é extremamente sensacional Essa é uma das raquetes muito queridas da DHS e que as pessoas acabam gostando muito E eu quero mostrar para você porque a gente está com dois modelos aqui Tem uma quantidade bem grande, mas não deixa para fazer o seu pedido depois Faça o seu pedido hoje mesmo É por isso que nós já facilitamos e colocamos o link aqui na descrição Para que você possa clicar, acessar a loja da clicktenisdemesa.com.br E fazer o seu pedido de maneira super rápida, extremamente segura E o envio é feito sempre para todo o Brasil Então faça o seu pedido hoje mesmo, garanta já a sua raquete de tênis de mesa profissional Bom, para abrir a embalagem é extremamente fácil Olha só como é simples Quero mostrar para vocês, você vem aqui na parte de cima Faz a abertura E é só você puxar aqui para você conseguir ter acesso já a raquete Muito fácil, extremamente tranquilo para você já ter acesso a raquete Bom, eu vou puxar para poder mostrar um pouquinho mais para vocês a raquete Aqui na parte de dentro da embalagem, tá bom? Olha só que bacana, pessoal É uma raquete muito boa mesmo Ela tem um valor extremamente acessível Por ser um equipamento de nível tão elevado Para você conseguir praticar o tênis de mesa de fato em alto nível E eu vou aproveitar para remover ela aqui da plataforma Ela é uma raquete que tem duas borrachas, tá legal? Então é um modelo profissional com duas borrachas A primeira coisa é o selo de autenticidade aqui da raquete É incrivelmente bacana A gente já vê todos os detalhes aí de qualidade De um equipamento de fato original e profissional O cabo dela é simplesmente incrível Nessa coloração aqui de vermelho com branco Dá uma textura muito bonita para a raquete E um acabamento muito bom também Aqui na parte do cabo nós temos o acrílico 4002 da DHS O que é extremamente bonito E aqui nós já temos acesso a primeira borracha A Huricane 3 Que é uma borracha profissional Que inclusive você encontra essa borracha sendo vendida individualmente Na nossa loja virtual Você também tem acesso a essa borracha Pois ela é um modelo profissional E nós sabemos que equipamentos de tênis de mesa profissionais Os atletas sempre montam os próprios equipamentos Então isso é incrivelmente sensacional Aqui nós temos a borracha G888 da DHS Pessoal Olha só que bacana A qualidade de acabamento O cabo E também vem com a fitinha de proteção lateral O que é um glamour realmente Que a DHS sempre pensou com muito carinho E qualidade aí Colocando nas raquetes Essa fita de proteção lateral aqui Para que você não machuque a lateral da sua raquete Quando você estiver treinando o tênis de mesa Ou fazendo alguns movimentos mais próximos da mesa Tá legal? Então se você quer adquirir essa raquete Aproveita Clica no primeiro link da descrição A sua compra é feita de maneira extremamente segura Super rápida O envio é feito para todo o Brasil Então você quer jogar o tênis de mesa no nível avançado? Quer conseguir participar de competições oficiais Onde existem árbitros de tênis de mesa? Essa é a raquete ideal Porque as borrachas inclusive São borrachas homologadas pela ITTF Que é a Federação Internacional de Tênis de Mesa As duas borrachas são homologadas Tá bom? Então você pode participar De qualquer competição de tênis de mesa Oficial ao redor do mundo Lembrando mais uma vez É uma raquete excelente Para quem ainda não joga o tênis de mesa Quer começar Você já vai estar começando aí Com uma raquete Que é uma obra de arte Uma raquete maravilhosa Para você poder elevar o seu nível E se você já treina É ainda mais sensacional Porque você vai conseguir extrair Desse modelo de raquete profissional A maior qualidade Para você evoluir no seu nível de jogo Perfeito? O link está na descrição Garanta sua raquete Hoje mesmo Se você gostou do vídeo Deixe o seu gostei Aproveita e se inscreve No canal da loja Da clique Tênis de mesa .com.br Deixa o seu curtir E clique no sino Para receber notificação Sempre que um vídeo novo sair Aproveita também E divulgue essa raquete Para todos os seus amigos Manda o link Para todo mundo Fala Cara, essa raquete é muito boa Dá uma olhada nela Porque é muito interessante Muito obrigado Se gostou do conteúdo Aproveita E olha todos os vídeos Que tem no canal Da loja Da clique Tênis de mesa Porque tem muito conteúdo Bacana Que você não pode perder Até o próximo vídeo Do canal Raquetes de tênis de mesa De todos os níveis Você encontra Na clique Tênis de mesa .com.br Clica no primeiro link Da descrição E confira os diversos modelos Enviamos para todo o Brasil Até o próximo vídeo